Quem disse que eles querem pendurar as chuteiras, vestir o pijama, como se diz por aí? Tem muito vovô e vovó se aventurando, sabe aonde? No mundo digital. E eles andam fazendo um maior sucesso. Um desses, os blogueirinhos sêniors, eles são chamados assim, é o seu Oswaldo, que já tem canal no YouTube, ó, milhares de seguidores. Para o seu Oswaldo, tudo começou quando a netinha pediu o celular emprestado. Ela pegou, passou o dedo assim, ah, não funciona, pegou e devolveu. Eu falei, caramba, ela com nove anos, oito anos, nove anos ali, né, já sabe que o celular não presta, tem que ser aquele outro, né, meu? Eu falei, caramba, eu tenho que me, sabe, eu tenho que me enquadrar agora, né, me atualizar. E o Oswaldo levou a sério essa história de se atualizar. Trocou o celular e começou a produzir vídeo.